E aqui no camarote do Jornal da Manhã, secretária de Cultura e Turismo, Elizabeth Mitty. Tudo bem, secretária? Tudo! Melhor impossível! Primeiro dia de festa, Hugo e Gabriel já no palco, como é que está essa expectativa? Pois olha, se olhando lá já está assim um mar de pessoas, né? Acho que a festa começou muito bem, com um desfile maravilhoso. A avaliação que a gente faz é que mais de 3 mil pessoas desfilando, olha... É muita gente, né? É muito mais do que eu pedi a Deus, né? Foram 63 blocos. 63 blocos, com 50 pessoas cada um. Então foi muito bonito o desfile e o público que foi lá para assistir também, público bom, interessante. E a festa deu o seu pontapé inicial, daqui para frente só tem a melhorar, cada dia mais. Amanhã a gente tem Jota Quest. Isso, Jota Quest amanhã e Revelação domingo. E segunda, o baile dos deficientes, terça dos idosos e a Maria Rita. Quarta, quarta, quem é a quarta? Michel Teló, quinta, Paula Fernandes, sexta, Luan Santana, sábado, Chitãozinho e Chororó. 40 anos. Isso, e domingo? É um domingo especial da criançada, né? Da turma do Cocó Roricó. Eu acho que a criançada, ela tem que vir desde pequenininho, é que elas não podem vir de noite. Elas precisam ter um dia para vir, sabe para quê? Para pegar amor pela festa, porque a festa é da cidade, né? É nossa, é da comunidade, somos nós que fazemos a festa ficar bonita. Qualquer festa, né? Aniversário, casamento, quem é que faz a festa ficar boa? Nós, os convidados, né? As crianças deixam mais familiar, não é isso? Então, o desfile, inclusive, hoje, eu considerei assim, tinha desde bebezinho de colo até idosos de 90 anos. Tinha de tudo no desfile. Quer dizer, maravilhoso, porque é justamente esse o objetivo, a gente trazer a família para participar conosco da festa. E a gente vai estar acompanhando todos os dias aqui pelo camarote, junto com esses grandes parceiros aqui do Jornal da Manhã. Estamos com a TV JM aqui, secretária, mostrando tudo via internet, as pessoas já vão ter em primeira mão tudo o que acontece aqui. Que bom, agradeço, agradeço essa oportunidade de estar juntos aí como parceiros. Agora a gente vai dar uma circulada, dá uma olhadinha como é que está essa festa, todos os locais aqui dessa cidade alemã, é uma cidade aqui à parte. Uma cidadezinha, sabe? Porque, olha, nós... Ah, não quero... É comentários à parte, né? Eu queria que isso aqui fosse uma cidade alemã. E no fim da história, houveram alguns contratempos que nós conseguimos fazer isso em três dias. Mas está uma cidade. Está bonitinha, né? Mas não está do meu gosto. Mas está legal. A gente vai dar uma olhada nessa festa. A secretária aí se empenhou bastante para que isso tudo pudesse acontecer, desde a decoração, não é? Com características lá de Munique, não é isso? Mas é isso que eu digo, né? Que a nossa festa, ela é brasileira. Porque nenhuma festa alemã existe em shows como a nossa, desde a primeira edição até agora, com shows nacionais assim. Então, ela é brasileira e que homenageia a cultura alemã, a etenia que faz parte da nossa população aqui. Então, eu acho que com essas características da cultura alemã e antiga, porque na cultura alemã atual de hoje não é assim. Ninguém via. Já mudou, né? Inclusive, estava com uma alemãzinha aí, que é intercambista do Rotary, e ela disse Ninguém usa essa roupa na Alemanha, né? Só em dias de festa. Então? E eu sei que é isso aí mesmo. Então, nós também. É só em dias de festa para homenagear o povo alemão que é a que mora e que vive. E essa é a festa, essa é a festa 22ª Minchenfest. A gente fica por aqui, vocês acompanham aí as imagens desse grande evento. Eu sou Mara Brown e essa é a TVJM.